E aí gente, beleza com vocês, aqui é o Tiz Robson, gente, bem vindos agora ao jogo de hoje, um jogo agora de terror, né, que agora vamos voltar ao terror aqui nesse sábado agora, né, dia 16 de junho de 2018. A festa junina tá chegando, e nós aqui tão tudo reunido aqui, né, nossa dançada de festas, Corpus Christi, passou já, né, gente, Corpus Christi, Corpus Christi já passou, sabia? Pois tem que ver no calendário, que já passou Corpus Christi, vamos lá. Gente, esses dias eu tava muito com febre, viu, que eu peguei numa febre, né, uma gripe, que eu não sei, aí esses dias eu fiquei dormindo aí, eu fiquei ocupado aí, porque eu tava com febre. Peguei numa febre aí, não sei não, gente, essas coisas de doença não pode ter nem evalida, né, porque engana os outros, fica tirando os outros, né, fica tirando. Ó, tem o Negame, Continue, Free Inspection, Competitions e o Twitter, vamos lá. Daniela, vamos lá. William Bernard, It's turning more to me, tá dizendo aqui, tá dizendo aqui, ó. Tom attention, Elo, Trick, Drift, Drift, Brewery, It's worth, Drift, Brewery, It's worth, Drift, Brewery, It's worth, Drift, Brewery, It's worth, Drift, Brewery. 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 6 7 7 8 7 8 8 9 11 12 12 14 14 15 15 15 15 16 16 16 18 21 22 22 23 24 24 24 25 22 26 27 27 28 29 29 28 29 29 29 30 É no banheiro? Ué, essa aqui também, ó. Tá ligado, ó. Mereça desligar, fi. Vai ligar de novo? Não, velho, agora que eu estou suspeito aqui. O que tem aqui, gente? Não, vou até fazer esse cortinho aqui, peraí. Vem só aqui, peraí. Vem só, deixa o sung aqui. Peraí. Estranho, gente, eu não entendi, não. Vou pegar aqui, meu. Se você... Suzinar. Não pega? Ah, meu Deus, que saco! Vou aumentar mais essa aqui, pra não ficar muito alto. Ó, o quadro aqui. Ó, tem um piano ali. A piano aqui. Gente, o que isso? Que eu saber? Que badeira é essa que vocês estão coisando aí, né? Aoooooi! Assusto! Game over. Assustei. Peraí. Eu não entendi aquela confusão. O que que deu? Aquela confusão. Eu não entendi. Vamos lá. Vamos iniciar logo o jogo. Assustei, gente. Mas não foi pro desespero, não. Vamos começar de novo. Eu vou naquela escada lá. Não tem tempo, não. Coisa... Horrível. Coisa demonhosa. Vamos lá. Esse aqui vai ligar. Vai ligar. Vai ligar. Não liga, não. Eu não vou pegar aquelas coisas verdes lá. Porque se não deu, deu, deu... Aqui lá, gente. Deu desprezuízo. 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 Deu desprezuízo mesmo. Vamos ver aquela casa de piano lá. Simpaticamente eu não tô certo. Eu não tô certo, gente. Vamos lá. Que coisa lá. Ó, tem várias coisas aqui. Ó, tem... Oh! Que que é isso? Gente, que que é isso aí? Me explica. O que é isso aí, cara? Tem que ver essa porta aqui. A porta não abre. A porta não abre, gente. Que isso? Essa escada aqui, chora. Não, tem barulho que você nem tem. Não é? Não, não é? Não, não é? Não. Não, não é? Então, agora essa impressora aqui, gente? De imprimir. Tá imprimindo papel aí? Tá imprimindo papel aí? É, tá imprimindo. Eu vou pegar esse aqui. Vou pegar esse aqui. Nossa Eu vou jogar outra vez Da próxima eu acabo o vídeo Deixa eu ver Aí da próxima eu vou acabar o vídeo Se não me assustar outra vez É um jogo de terror, então vamos ficar preocupados não Dessa vez eu não vou pegar aquele coisa a mais Doadinho carregando Eu vou jogar a última vez e depois eu vou acabar o vídeo Eu já estou avisando O que é que é isso aqui? Não dá nem a gente Dá licença Gente, não importa se a galera é dada aí não Que tá Tanto palavreado aí Vamos lá O que é o fogão Aqui nessa textão Tá tendo Algumas ações que eu poderia ver Que é fácil de explorar Tipo uma casa assombrada Porque é uma casa Não mexo muito da minha atenção Cadê o computador? Aqui o computador Pega eu achar o computador Pega eu achar o computador Aqui o computador lá Seu bicho vai me assustar Achei 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 O que é que? demos完全am a 40 segunda 15 17 Se eu tentar pegar aquela coisa outra vez, eu vou subir essa escada aqui. Olha que nem a cama aqui. Não tenho que pegar esses bichos, não. Deu medo de me afastar. Quem tá batendo a porta aí, hein? Quer saber. Nossa! Gente, a vídeo acabando. Se tiver gostado desse vídeo em meio de ele, deixa o like no favorito. Se inscreva aí no canal do Otis Robson. 11 minutos de vídeo pra vocês, viu? Então, neglame, né? Porque esse tal dos hinos tá patiando o vídeo. Então, se tiver gostado desse vídeo em meio de ele, deixa o like no favorito. Se inscreva no canal. E assisteva vídeos no comentário. Ativa o sino aí pra você não perder nenhum vídeo, viu? Se perder um vídeo aí, dá uma usada aí. Mas se você perder um vídeo, você vai ficar no mesmo momento sentindo falta desse vídeo. Então, clique no gostei. Ativa o sino aí na notificação pra eu toda hora postar vídeo. E o Kaique seja feliz também, tá? Mas o Igor Pavão, tá bom. Então, gente, aquele beijo. Quem gostou desse vídeo, viu? Aquele abraço. Quem amou esse vídeo. Porque é monstro, né? É o moleque sangrento. É o moleque aí com a cara sangrenta aí, com os olhos furados, do cabeça do tesouro, tesourado no nariz. Vamos lá. Então tá, gente. Aquele beijo, aquele abraço e foi.